Agora a gente vai fazer um caso clínico, onde a gente vai discutir um pouquinho, ver o que aconteceu com o nosso paciente, como é que a gente vai lidar com essa situação, tá? Então, paciente JSC, 63 anos, sexo masculino, relata sentir dor há uma semana de fraca intensidade, ele pontuou 4 em 10, irradiada para o quadril, em pressão, estaria das vezes presente durante o dia, sem fatores de melhora ou piora. Há uma hora antes do atendimento, referiu dor de grande intensidade e profunda em mesogáceo e em flanco esquerdo, referindo como a pior dor da vida. Não havia fatores de melhora ou piora para essa dor e não houve uso de nenhum medicamento específico para tal sintoma. Relata que ao curso da viagem para o hospital, sentiu náuseas e um episódio de vômito, nega febre, perda de peso, odinofagia, obstipação, sudoreico, desde quando começou a sentir a dor abdominal. Refere ser hipertenso a 30 dias, não fazendo uso adequado de enalapril, 40 miligramas. Refere ainda o uso de simvastatina, 20 miligramas dia e metoprolol, que ele não sabe falar qual a dose que ele vai fazer, que ele faz usualmente. Refere ter tido infarto agudo do miocárdio há 5 anos, sendo necessário cirurgia de revascularização do miocárdio, uso de AS, desde então. Houve ao menos 4 episódios anginosos nos últimos anos após a cirurgia. E há 15 anos, aproximadamente, ele fez uma cirurgia de hernia inguinal direito. Nega alergia e transfusões sanguíneas. Tem algum dado que chama a atenção na história do nosso paciente para vocês? O que vocês viram aí nesse exame, nessa história, que chama a atenção de vocês nessa anamnese? Se quiser pode abrir o microfone ou falar pelo chat aqui. Você pode voltar no caso, por favor, Aline? Posso, posso sim. Vamos voltar lá então. Vamos lá. Aí, Luiz. Opa, peraí. A dor dele no dorso. A medida que você quiser que passe, é só falar. Vamos ficar lendo de novo para vocês. Opa, peraí. Opa, peraí. Pode passar, gente? Pode, pode passar. Pode, então vai. Se vocês quiserem ir falando lá, olhando o caso, a gente pode ir falando, pode ir pontuando lá. Eu volto, a gente vê ali naquela primeira parte o que vocês acharam que chama atenção. Vamos fazer assim, melhor. O que que aqui nessa parte da história chamou a atenção de vocês na hora que ele começou a contar a história? O fato de ser a pior dor da vida, essa intensidade, muito grande, chama muita atenção pra mim. E também é característico de algumas coisas, né? Alguns quadros. Então, ele teve uma dor intensa. Acho que a Amanda falou que ele refere uma dor que, uma hora antes do atendimento, referiu uma dor de grande intensidade, uma dor súbita, né? Mas ele já referiu uma dor no dor só há uma semana. O que que pode ter acontecido aí? Levando em consideração essa evolução. O que que vocês acham? Então, a dor súbita, de forte intensidade, chamou a atenção. Me chamou a atenção os sintomas associados que ele tem também, né? De sudorese, vôme. Sintomas de sudorese, vôme. Parece um pouco um infarto. Parece um pouco um infarto. Ele tem história. E ele ainda tem história. Ele tem história de angina. Ele tem história de angina, faz uso irregular de medicação, né? Sim. Então, vamos continuar, então, pra ver o que que no exame físico a gente... Então, ele tem uma sudorese, que chama a atenção. O estilo da dor é uma dor súbita, uma dor de forte intensidade. Se a dor pior da vida é uma dor lancinante, a gente considera, né? Sudorese, teve um episódio de vômito. E faz uso irregular de medicação e já tem essa história de IAM prévia e hipertenso. Então, vamos lá. Então, foi o que chamou nossa atenção até agora, colher na história do paciente. No exame físico, então, o paciente encontrava-se ansioso, porém algo sonolento. Tinha um estado geral ruim. Lúcido, orientado em tempo e espaço. Tinha uma face de sofrimento agudo, mucosas hipocoradas, duas cruzes em quatro. Pele fria e pálida, sudoreica, com cianose de extremidades. Sem outras alterações marcantes e lesões elementares. Pressão, 80 por 40. Pulso fraco e filiforme. Frequência cardíaca de 140. Frequência respiratória de 32. E 37,8 de temperatura. No exame abdominal, começamos naquela sequência. Inspeção, abdômen semigloboso. Cicatriz umbilical intrusa. Presença de cicatriz em região inguinal direita. Ausência de víscero-megalias visíveis. Impulsões epigástricas visíveis. E presença de equimose em flancos. Sinal de great turn. Na ausculta. Ruídos hidroaéreos presentes. Sopros audíveis em foco à ordem. Na percussão. Timpanismo presente em todo o abdômen. Mascisseis hepática preservada. Punho percussão. De muff presente. Giordano negativo. Palpação. Abdômen doloroso. A palpação profunda em mesogáceo. Ausência de víscero-megalias. E presença de massa pulsátil. Em mesogáceo. Pequena intensidade. E agora que nesse exame físico. O que a gente também pode associar os dados que a gente pegou com a história desse paciente? Luiz, Amanda, Giovanna. Quem mais está aí? Parece que ele está meio hipovolêmico. Hipovolêmico. Por que, Luiz? Você notou que ele está hipovolêmico? Por causa da pressão, cianose, palidez. Ele tem hipotensão. Ele tem uma frequência cardíaca aumentada. Fala que ele tem a pele fria e pálida. Então, ele está fazendo o quê? Uma vasoconstrição periférica. São tudo sinais de quê? Nosso paciente está tendo. Cianose de extremidade. Choque já ou choque só se caso você repor volume e ele continuar hipotensão? Você já pode considerar o choque já. Ele já está fazendo sinais de choque por volume. Porque ele já tem alteração até o sistema nervoso central. Você está fazendo hipofluxo. Mesmo assim, igual ele está fazendo. Ele está ansioso e algo sonolento. Se a gente não tomar providência, daqui a pouco ele vai fazer hipofluxo cerebral e vai começar a desorientar. O que mais? Só o Luiz está falando. Vamos, meninas, também falar. Vamos, Luiz. Mas não para de falar, não. Vou falando também. O exame abdominal. Vamos lá. A massa pulsátil. O fato de a gente conseguir escutar essa pulsatilidade no abdômen. O sopro também, o sopro é bem característico. Bem característico de a neurisma, né? A gente está falando, então, aí. Presença da equimose, que a Gabriela falou ali. Então, assim, apesar da, inicialmente, a clínica ser... A história ser um pouco confusa, porque, como a gente falou, o Luiz falou, dá para confundir um pouco com o infarto. Porque ele também tem dor. Ele tem dor epigássica, mesogássica ali. Ele tem história de angina, IAM e angina após cirurgia de revascularização. Fez um pouco de boa tensão. Tem essa dor. Então, quando a gente chega no exame físico, ele tem um exame físico bem rico. Que ajuda a gente muito nesse diagnóstico. Ele tem... Na inspeção, sinal de grey turner, ele tem sopro na oscuta, na palpação. A gente sente essa massa pulsátil ali na região abdominal. Então, tudo falando a favor de aneurisma. Se ele tinha uma dor... Esse aneurisma, essa... Lembra que a gente falou de manhã? Que quando essa lesão é mais retroperitonial, esse paciente pode primeiro ter estabilidade hemodinâmica. E depois, em um certo ponto da evolução, ele pode abrir já com instabilidade. Então, provavelmente, essa lesão que esse paciente tem da horta, esse aneurisma da horta, fez uma lesão retroperitonial. Ficou mais contida. Ele tinha uma dor inicialmente há uma semana. Só que há uma hora atrás, antes do atendimento, ele teve essa dor mais intensa e começou com sinais de instabilidade hemodinâmica. Então, esse paciente, provavelmente já tinha iniciado, teve uma ruptura parcial e estendeu isso aí. E começou com os critérios de instabilidade, hipotensão, sudorese... Vou voltar... Intensão, sudorese, pele fria, pálida, mucosas hipocoradas, pulso filiforme, taquicardia, taquipneia. Então, o paciente já está evoluindo para um estado mais grave. Oi! Caiu a internet aí, gente. Vamos lá. Tá todo mundo ouvindo aí de volta? Voltou? Voltou. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Então, tá. Então, a gente agora já tem um exame físico, né? Mais relevante. A gente até já respondeu isso aqui. Quais são os dados relevantes aí do exame físico do nosso paciente? A gente já falou, então. Então, qual é o exame agora que a gente vai solicitar para esse paciente? O que vocês acham prudente, né? Você está lá no pronto-socorro, você avaliou esse paciente. Agora a gente vai colher o exame dele. O que a gente vai pedir de exame para esse paciente? A internet está caindo, essa bosta. Ai, gente, perdoa. Está caindo toda hora. Vai lá, Luiz. Você falou tomografia, reposição volêmica, isso aí. Então, a Amanda colocou aqui. Já vai ter que repor volêmia e sangue e pedir já para transfundir. Então, vamos lá. Esse nosso paciente aí, ele já chegou com critério de choque, né? De instabilidade. Então, está hipotênia, está aqui cárdio. Então, a primeira coisa, antes de pedir qualquer exame, é começar acesso venoso a princípio periférico, porque ele precisa de volume. O volume é melhor você fazer com acesso venoso periférico. Não tem indicação ainda de acesso venoso profundo. O acesso venoso profundo, ele pode ser usado mais na frente para a gente fazer controle dessa volêmia, para ver se esse paciente vai medir uma PVC, vai fazer uma gasometria venosa para ver o coeficiente de gradiente, de oxigênio, para ver se ele está fazendo uma... Está volêmico, a volêmia dele está bonormovolêmica, essa palavra, se ele não está fazendo hipovolemia. Mas, a princípio, um acesso venoso periférico iniciar reposição volêmica, fazer soro, hidratação e avaliar se ele precisa de transfusão de hemoconcentrado, se ele precisa de sangue, se ele precisa de plaqueta, se ele precisa de plasma, do que ele precisa. Então, inicialmente, o tratamento vai ser esse. Enquanto isso, a gente pede exame. Exame. TC foi uma opção que o Luiz deu. O que mais que a gente vai pedir? A gente vai pedir laboratório? O que a gente vai pedir? Vocês estão muito quietinhos hoje. Vamos? 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 Hemograma. Para avaliar o que aí, Gabriela? O que você está esperando encontrar aí nesse hemograma? Amanda falou, hematócrito ou hemoglobina? Avaliar hematócrito ou hemoglobina? Porque se estiver caindo, normalmente, eles vão estar, quando o paciente está no abdômen agudo hemorrágico, ele vai ter uma queda desse hematócrito ou hemoglobina. O que mais? A gente vai pedir nesses pacientes. O que vocês acham que precisa? Plaqueta. Porque uma das causas de sangramento pode ser descrazia. Isso aí, é obrigatório você pedir plaqueta. Se ele tiver uma plaqueta muito baixa, pode ser uma causa de sangramento. Até então, a gente não tem certeza do que ele tem. INR pode estar largado. Pode pedir também uma CKMD, sua punida? Pode, se no seu raciocínio clínico, você pensou que ele pode estar tendo um infarto, é uma forma de exclusão do diagnóstico, né? Então, você pode pedir, inclusive, associado a isso, uma eletrocardiograma. Porque o seu paciente tem história de doença coronariana. E aí, o que mais? Tá bom, né? Então, hemograma. A gente pede coagulograma. Então, pra avaliar se ele tem alguma descrazia. Ele pode ter alguma alteração. Pode ser também alguma doença... Que altere. Ele não relata o uso de medicação que alteraria a sua coagulação. E o que a gente espera nesse exame? Então, sai o exame do meu paciente. A gente falando só em relação a... Essa parte de exame laboratorial. Então, ele tem 3,5 milhões de hemácias. Uma hemoglobina de 9, tá baixo. Um hematócto de 36, ele limita. A gente falou de manhã que o abdômen agudo hemorrágico, ele não tem uma leucocitose importante se você comparar aos pacientes que tem abdômen agudo inflamatório. Então, você vê aqui, ele tem 11 mil de leuco. Então, são uma leucocitose bem significante. Tá bem só tocado, uma forma grosseira de dizer. Lactato e gasometria. Esse é um paciente que já tem sinais de choque por volêmica. É um paciente grave que vai evoluir. Pode evoluir, né? Com uma gravidade maior. Tem um prognóstico mais reservado. Então, você já pede lactato, que já está aumentado. E a gasometria, que a gente tem ali dentro dos limites de normalidade. Imagem. Já saiu aqui, já passou aqui. O que a gente vai pedir? A TC é o melhor exame, né? A gente falando de olhar exame de imagem. Mas, assim, um exame que a gente tem à mão, que é menos invasivo, que a gente pode utilizar para avaliar, também é a ultrassom. Vamos ver o que perguntou aqui. Isso aí. O paciente está instável. Muito bem. Ele está instável, ele está hipotenso. Ele está ficando, começando a apresentar alteração do sistema nervoso central. Então, ele está instável. Então, eu posso usar na beira do leito o ultrassom para avaliar o que eu vou... Se já tem uma grande quantidade de líquido livre na cavidade, qual que é a conduta que eu vou fazer. Esse paciente está instável. Aqui seria... Essa imagem não é do paciente em si que a gente está falando. Aqui ele está mostrando que no ultrassom você consegue delimitar o aneurisma de aorta, mensurar tudo direitinho. Aqui, já a TC, que é o próximo, eu consigo ver o aneurisma, mas eu consigo ver um borramento ali em volta. É porque ali já está tendo extravasamento. Lembra que a gente falou que quando sangra no reto... Eu já falei agora, falei de manhã no reto peritônio. Pode demorar mais esse paciente entrar em um colapso hemodinâmico. Então, aqui, porque ele está mais contido, aquele sangramento vai se expandindo aos poucos. Aquele hematoma vai aumentando. Então, você vê um borramento ali em volta, é o sangramento se expandindo. Então, o diagnóstico sindrômico é o abdômen agudo hemorrágico e a hipótese diagnóstico do nosso paciente é o quê? Para a gente levar em consideração o que a gente já falou. E aos exames que a gente teve. A aneurisma de aorta roto, né? Que às vezes, vocês vão achar em alguns livros, que às vezes ele não se encaixa dentro de abdômen agudo hemorrágico, mas atualmente ele foi encaixado de novo como uma das causas comuns de abdômen agudo hemorrágico. E o que a gente vai fazer nesse paciente? Esse paciente, ele ainda está instável, né? A gente já começou, internou nosso paciente, pegou um acesso periférico lá no pronto-socorro e começou a fazer reposição volêmica, já tem esse exame em mãos. E ali, o que faltou naquele, vocês já tinham falado, mas faltou no nosso exame, que foi apresentado, é que o médico que solicitou o exame do nosso paciente, ele não pediu o quê? Que ia ajudar a gente na condução também do nosso paciente. A gente sabe agora que ele tem um aneurisma de aorta abdominal roto. Mas se eu não tivesse a tomografia lá na hora pra eu poder fazer, e eu, nem um ultrassom, e eu ainda tô na dúvida o que que pode ser. Não é um aneurisma, poderia ser outra causa. Eu não tenho um coagulograma, eu não tenho plaqueta, nada disso identificado no nosso caso clínico. Que ajudaria no... Durante a nossa investigação aí, faltou esses dados no nosso caso clínico, e vocês já tinham falado que seria prudente a gente solicitar, e alguns até obrigatórios, durante a investigação do nosso paciente. E aí, o que a gente vai fazer com esse paciente agora? Tá sangrando... E o que que a gente vai fazer com ele? Aline, eu queria saber se é normal de ter essa massa pulsática ou só aparece se o paciente for mais magro? É mais fácil visualizar, Luiz. Mas não necessariamente, só porque ele é... Se ele é magro, só que eu vou conseguir palpar essa massa pulsática. Às vezes, num paciente com abdômen mais obeso, mais globoso, é mais difícil eu realizar, né, na hora da palpação, eu conseguir palpar. Mas não é porque ele é obeso eu vou... Não é 100% de que eu não vou conseguir palpar, não. No paciente magro, você vê com maior facilidade, você palpa com maior facilidade. Amanda falou... É. A indicação agora é a abordagem cirúrgica, né, pra gente corrigir essa ruptura desse aneurismo aí. Não queria que controlar a frequência cardíaca dele primeiro, não? Pra não... Não piorar a dissecção do aneurismo? Mas a gente não já começou a melhorar essa parte dele hemodinâmica? Melhorando a parte de volemia dele. Né? A gente já começou... É que eu pensei que tinha que fazer algum beta-bloqueador? Não necessariamente. Apesar de que na história a nossa relata que ele faz uso de metoprolol. Então, ele já tem... Ele já faz uso regular de beta-bloqueador. Mas essa taquicardia aí pode ser só consequência da hipovolemia que ele tá tendo. Ele tá evoluindo choque hipovolemico. Então, se eu começar a repor volemia desse paciente transfundir, eu vou colocar. Mas, como ele faz, o beta-bloqueador ele vai só prevenir. Ele não vai parar o sangramento. Ele já sangrou. Então, agora eu tenho que corrigir os outros fatores. entendeu, Luiz? A taquicardia agora é por causa dessa hipovolemia. Então, eu corrigindo eu já melhoro essa frequência cardíaca do meu paciente. Entendi. Mais perguntas? Ninguém mais, gente? Amanda, Gabriela, Ian. E aí? E aí? Normalmente, quando chega com esses aneurismas rotos, a mortalidade é muito alta. Metade chega no hospital e essa metade evolui com um prognóstico muito ruim. A maioria morre. Às vezes, até durante a abordagem cirúrgica até consegue. Você consegue tentar a estabilização desse paciente enquanto você prepara, mas quando você chega no centro cirúrgico começa o procedimento em si, esse paciente pode evoluir a óbito durante o procedimento. Então, a mortalidade dele é muito elevada. Mais dúvidas? Para colocar essa prótese é por laparotomia, tá? Tem que abrir, faz laparotomia, seca, chega até na horta e faz, você faz o... Você coloca a prótese, né? A prótese vai substituir aquele segmento de aorta que foi lesado, que foi rompendo. todo mundo entendeu tudo, ninguém quer perguntar mais nada, gente. Então, vou finalizar aqui nossa aula. Então, vou finalizar uma pergunta. Precisa repor volume, você tem que fazer a reposição volêmica nesse paciente que ele está perdendo, né? É uma das condutas iniciais, se o paciente vai chegar, você já vai começar a reposição dele.